Mori! 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 O que você tá fazendo, Lucas? Eu tô treinando o Pokotó. Pra quê? Pra ir naqueles desafios. Sabe o cara pulando com cavalos? Coisas assim. Mas não tem isso aqui no servidor. Qual que tem? Você tá com inveja. Não tem! Só tem eu e você aqui. Você consegue pular? Posso. Duvido que você consegue pular sem encostar. Tá bom então. Eu não tô encostando. Pokotó! Amor, essa é boa. Tô muito boa. Pokotó! Veja aí, ó. Eu vi, né? Você tá colocando no F5 pra ver? Não. Então coloca. Vamos ver. Caraca, que da hora. Ai ai. O que vamos fazer hoje, mãe? A gente precisa... Nós precisamos. dar comida pros nossos animais. A cenoura já tá pronta. A cenoura já tá pronta. E a gente precisa também achar a semente de melancia. Não, amor. É de abóbora. É de abóbora? Eu tenho duas abóboras. Só que eu preciso replantar elas. Então planta. Vamos ver se eu consigo. Ó, consigo coletar as coisas agora. Amor, eu acho que tá pronta a cenoura. É, pronta! Ih, só me deu duas. Plantar um de volta. Ah, plantar as duas de volta, né? Ah, uma abóbora dá quatro sementes. Isso, me dá duas sementes, então. Tá, pera. Vamos ver se é isso mesmo que o peru vai comer. Tá, e eu consegui aqui, ó. Essas coisas aqui que eu já colei da fazenda já. Tá, tudo isso daí. E vai isso aqui. Depois a gente tem que pegar algumas frutas pra levar pra comer. Eu acho que a gente vai ter que pular aqui, ó. Consegui. Ah, é pra estragar a fazenda ou eu sei estragar a pera? Não, só até aqui, Luca. Ah, desculpa. Pra poder nascer abóbora. Não, ela nasce mesmo na terra coisada. Eu acho que não. Bom, eu acho que vai nascer. Mas agora vai nascer. Agora eu tenho certeza que vai nascer. É. Vamos ver aqui. Não é isso aqui não, mãe. Não? Não. Ah, não pode ser. Então será que é de melancia? É, fica de melancia. Então a gente vai ter que achar melancia. E melancia não... Tem aqueles coisinhos, né? Que coisinho? É o que é esse que a gente pegou esses outros aqui. Talvez. Porque eu achei abóbora neles. Nele, qual é mais alto? Talvez! Porque eu achei abóbora neles. Isso! O papel foi você que jogou? O papel dropou... Será que dropou da árvore? Será que é uma árvore de papel? Qual delas? Essa. É... Aqui. É, é mesmo. Dropa daqui, ó. Do tronco. Que legal. É. Aí, ó. Tá bom, vem pra casa então. Então, ó. A gente consegue fazer uma coisa com o cereja. Tá bom, vem em casa primeiro. Sai da... Sai da noite. Vambora da noite. Oi, tem um canto aqui. Tá, eu tô em casa. Pronto, ó. Não é aí que põe. É aqui, né? Eu vou pôr um baú aqui. Põe no baú, é melhor. Em cima tem umas partes que não funcionam, sabe? Aham. Mas tem mais, ó. Eu sei. Mais um monte aqui, tô pegando elas. Ué, mas que eu pego e elas repondo? É, porque a última fileira dela é bugada. A última fileira do coisa. Ué. Deixa eu pôr mais um baú, vai pro lado. Aí. A gente podia fazer um de fruta e um de verduras e legumes, né? Esse bagulho faz um maior barulho estranho. Faz... Tá, vamos ver que a gente consegue fazer com cereja. Que cereja é a melhor frutinha. A gente vai precisar de ba... Mano, a gente não tem banana. Lógico que tem. Como que faz um cocô power? A gente não tem semente de cacau. Lógico que tem. Não temos semente de cacau. Então vai ver, não nasceu ainda. Amor, e tudo que tem aqui a gente não consegue fazer? Deixa eu ver, me dá aqui pra mim ver. Acha alguma coisa pra fazer com cereja, tá? Me dá uma cereja. Pronto. Eu acho que tem um bem aqui atrás. Aqui, ó. A gente consegue fazer um fruit bait. Um bait de fruta? É, eu não sei pra que que serve. Ah, uma salada de fruta com salada de fruta só de cereja. Muito legal. É uma salada de cereja. O que que você achou? Meu Deus, Mori. Pera, só um momento. Eu preciso de bola de neve. De onde eu vou tirar bola de neve? É... Da neve. Como que faz um bichinho de neve? Um boneco de neve? É. É com bloco de neve? Você pegou o seu cavalo? Aham. Tá. Ah, eu tenho neve lá, viu? Achou? Ai, quase que eu caí no buraco. Qual é essa montanha que você tá falando? Hã? É a do Amori? Ah, não. Ah, do Espírito... Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Não, Pokotó. 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 Vamos pra água, Pokotó. Vamos pra água. O que foi? Meu Deus, Pokotó. O que tá acontecendo? Achei, achei. O que aconteceu? Caímos num buraco de lava. Sério? Vocês dois? Uhum. E aí vocês ficam queimando? Ficamos queimando. Até a morte? Até. Mas você tá vindo? Tô, mais ou menos. O Pokotó tá doente. Eu também. Ah, Lucas. Tem que dar comida pro Pokotó. O que será que o Pokotó vai comer? Pão, eu acho, né? Não sei se ele come pão. Então ele come trigo. É, ou maçã, eu acho. Eita, que difícil chegar aqui. Pronto, eu já peguei já. Quantos? Uhum... Três packs de dezesseis. Quatro. Quatro packs? Ah, então tá. Então eu vou voltar. Caramba, tem um buraco aqui. Que que você acha? Que que você acha, então, da gente fazer um boneco de neve e ter neve em casa? Porque vai que nós precisa dele? É, isso que eu tava pensando em fazer, mas pera aí. Mas a gente deixa ele preso em algum lugar. Quê? Tem monstros nessa caverna. Toda caverna tem monstros. Não, mas são dois ogros. Sério? Uhum. Azul? Não, é um... Um verde e um vermelho. O Pokotó tá triste, ó. É, porque você matou ele. Caramba, se não fosse essa armadura aqui, eu acho que o Pokotó tinha morrido. Sério? Sério. Ele ficou com uns três coraçãozinhos. Pronto. Leva ele pra casa, então, e... E dá pra passar pra ele. Tem uma árvore de maçã, eu acho. Tem, eu já peguei. Tô guardando. Ih, o Pokotó, tô perdida. Ah, entrou. Eu vou pegar coisa pra você comer. Qual que é o indicado? Faz uma sinalização aí de fogueira. Não, não. Acho que é pra... Vem aqui pro Pokotó. Pronto, comeu tudo. Agora eu consigo fazer o meu drinks. Melhorou a saúde dele? Tá crescendo de pouco em pouquinho. Pronto. Agora que você quer fazer um desse. É assim. Cheguei. Mas eu acho que a gente podia fazer uma banana split. Ah, eu não ia assim. Pode fazer um desse. Legal, um desse. Será que eu quero fazer uma banana split? Hã? Uma banana split. Não, acabei de comer uma. Uma banana split? Aham. Ah, na vida real, né? É. A gente precisa achar semente de cacau. Não é difícil. Aham. Como que eu faço um desse? Como que eu faço isso? A gente precisa de um animal que voa. Qual é o animal que voa? Mãe, eu sei, mãe. Estou fazendo essa pergunta difícil. Nossa. Desculpa. Nossa, você não precisa falar assim comigo. Desculpa, mãe. Nossa, Lucas. Eu vou te acusar. Acusando o quê? A gente pega a mim. Ó, tô lá em cima. Agora eu tô avistando a paisagem. Deixa eu ver o que tem ali. Tô lá em cima, na casinha do amor. Tô fazendo aí. Procurando. Procurando o quê? Árvore de a jungle. Ah! Olha! 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 Nem acerta bem? Tô. Que longe que é essa casinha. Mori. Tem outro ali. Pega! Ele tá aqui, ó. Olha! Outro de outra cor. Ah! Ah! Aqui, Lucas. Mas eles dão muito trabalho. Não dão, não. Eles são os fofos. Pronto. Eles não são os fofos? São, amor. E? Vamos pra casa. Tá bom. Mas eu tava procurando... Eu tava procurando... Oh! Tô vendo duas ovelhas. Levan pra casa. Eu me perdi. Eu tô vendo a casa, mas eu não sei qual é o caminho. Deixa eu ver o caminho. Tchururururu... Tchurururu... Eu já tô aqui em casa, já. Eu tô indo, pera. No final a gente nem achou uma melancia. Não. Eu tô descendo, 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 descendo... E eu não quero que você pratique bullying com o meu coelhinho, tá? Por quê? Onde você pôs ele? Ele tá aqui comigo. Em casa? Tá, vou colocar ele na cela na frente da... Como que é o nome? Da ovelhinha. Ou não, eu savo correndo. Não é MC Catra, é Mr. Catra. Tá, Mari. Dá. Que é isso? Um drink. Hum, que gostoso. Você ficou bêbado? Não. Ah, merda. Nem tinha álcool. É, é um suquinho de cereja só. É. Ai, ai. Bom, gente, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até a gente se vê no vídeo que vem. Com mais um de onde vem. E tchau. Tchau.